Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês puderam ver aí no episódio passado galera, eu disse que ia vender o Velocity né mano Porque não estava dando para ficar com o Velocity e com o XRE não Ainda mais agora que eu comprei aquele golzinho que estava com problemas Dei aquela reformada nele galera, eu vou ficar com o golzinho entendeu? Eu já achei o comprador do Velocity galera, já está tudo certinho, só falta ele vir buscar mano Está aí ó, e agora eu tenho que arrumar um comprador para essa moto aqui galera, para o Bandit mano Porque na moral eu não estou usando ela, entendeu? Eu só vou na casa do cara que comprou o Velocity, eita mano, olha eu fechando as negócios assim eu saí Só vou na cara do, na cara, o que eu estou falando gente? Na casa do senhor que comprou o Velocity galera, porque tem que entregar uns outros negócios eles, outros documentos E depois eu vou estar mostrando um outro galpão aí para vocês galera, porque tem uma ótima notícia mano Eu consegui um galpão aqui na cidade galera, para estar trazendo a oficina para a queita mano Olha o carro fazendo cagada ali ó, para estar montando uma oficina aqui na cidade galera Eu acertei direitinho com o cara entendeu? Vou pagar ele parcelado mano, porque o ponto lá que ele está vendendo ele está a 150 mil galera Eu vou interar o dinheiro do Velocity entendeu? Vou interar o dinheiro do Velocity e um outro dinheiro que eu tenho guardado ali mano O comprador do Velocity mora aqui próximo aqui mano Só vou estar indo levar o, o documento para ir lá e eu vou lá mostrar a vocês um ponto mano Desde já galera, já gostaria de pedir a vocês aí o like mano Para estar dando aquela força aí para o canal crescer cada dia a mais É aqui galera ó, aqui nessa casa aqui que o cara que comprou o Velocity mora Deixa eu só parar a moto aqui ó E vou estar indo lá conversar com ele galera E assim que eu terminar de conversar com ele, eu volto Ok galera, aguardem aí Tudo certinho galera, já entreguei os documentos que estavam faltando dele E agora ele já teve mais tarde quando eu voltar Eu já falei com ele que ele pode ir lá em casa para estar buscando o carro dele mano O cara é bem gente boa entendeu? Ele vai depositar o dinheiro lá na minha conta galera Porque ele é tipo assim, ele tem uma loja aí no centro da cidade O cara também tem dinheiro tá? O cara também tem dinheiro velho Sem ideia Vou estar indo agora galera, mostrar o galpão vocês mano Já tô com a chave dele e tudo Onde vai ser a nossa oficina aqui na cidade galera Eu gostei pra caramba do ponto Porque é num local bem movimentado galera E eu tô com esperança de que a oficina A oficina dê mais certo aqui do que lá na rodovia onde ela é hoje né galera Onde ela é nesse momento O João Marcos galera, ele falou É Rob, isso porque Sai lá pra cidade mano Vai ficar muito longe pra mim em todos os dias Entendeu? E eu tenho que chegar primeiro pra você Eu não sei se vai dar pra mim continuar com você não Eu falei não, beleza João Vou ver aí mano O que a gente pode fazer pra cada um sair no lucro mano Aí galera, ele tava até conversando com ele Tipo, eu não vou vender aquela outra oficina né mano Tem que ficar com ela Mas aí o João fica tomando conta né O bom é que ia ficar muito corrido galera Muito corrido mesmo Pra nós dois, cada um administrar uma oficina Entendeu? Direto eu vou ter que tá indo lá na outra oficina Lá ver como que tá as coisas Mas aí no caso vai ser 50% do lucro daquela outra oficina lá galera Vai ser do João Marcos E dessa daqui vai ser todo meu, entendeu? Vai ser tipo assim mano Aí vai porque No momento ele tá pegando só 10% galera Só que o salário dele tá alto Tá por volta dos 3 mil, 4 mil reais Em vez que ele tira 5 mil reais no mês galera Eu vou ver direitinho com ele Que que eu passo Que a oficina dá dinheiro mano A oficina dá dinheiro Vamos só guardar esse sinal abrir aí galera Pra gente tá continuando Aí galera O sinal abriu Vambora mano Vambora Ó o maluco aí Opa Quase que o cara me acerta ali O sinal tava fechado pra ele Mesmo se ele avançou Teve a responsabilidade É Abriu lá também Mas já pegamos outro sinal fechado aqui embaixo Abriu, abriu Vambora Galera Agora eu tenho que ver se eu arrumo Um comprador Entendeu Vou parar nesse sinal aqui não mano Parar nele não Nem nesse daqui Diga Vou ver se eu arrumo um comprador galera Pra Pra bandite mano Entendeu Que é um cara Querendo fazer uma droga galera Ele tá com a XJ6 Entendeu Eu gosto pra caramba Da XJ6 mano Ele está com a XJ6 Queria fazer um rolo na bandite Entendeu Só que tipo assim Eu já fiz o teste galera Esse negócio de ter Dois veículos Dois motos Do carro Isso não vai dar teste E agora que eu tô com aquele golzinho galera Que ele é mais tranquilo Os documentos dele são mais baratos Entendeu As peças são mais baratas Eu vou tá Dando uma segurada nesse golzinho Na XRE galera Porque Ainda mais agora que eu troquei De ofício Que eu vou passar Nessa pressa oficina Daqui galera 150 mil reais O ponto Que eu vou comprar do cara Vai me apertar um pouquinho Entendeu Com as contas Que eu tenho conta da casa Pra pagar Aí eu vou ver direitinho Que que eu faço Mas futuramente galera Eu penso em Comprar outra moto também Entendeu Ou outro carro melhor Que eu vou mano Olha um Duster aí galera Cês lembram do meu Duster Saudade viu mano Esse carro é bem confortável E aí tiozão Beleza O carro é bem confortável mesmo Cara Eu vou aqui no cantinho Aqui ó Vou aqui no cantinho Porque eu não vou Tô paciência Pra esperar esse sinal abrir não Aí ó Só a gente aguardar Que bom O malu tava buzinando Era pra mim O sinal tava ver Eita Os caras jogaram O outro foi eu Vambora galera Vê se eu arrumo Um comprador aí Pra Bandit Porque Apesar que meu primo Tava querendo comprar ela Né galera Eu vou conversar com ele Mais tarde Eu vou lá na casa dele E ver se ele ainda Tem interesse De comprar Bandit Galera Se a gente tiver Vou ver Que que Vou ver Um modo Que dá certo Pra mim E pra ele Entendeu Os dois lados Ninguém sai perdendo E Tendo a moto Pra ele Aí ó E aí direto Ele pega emprestado Ele já tinha falado Esses dias pra trás Ver que tava querendo Comprar ela Só que tipo Eu não botei fé Entendeu Aí eu vou lá Ver com ele Se é verdade Ver que ele tá querendo Aí Vamos ver se tá Tudo certinho Aqui mano É aqui que é o ponto Deixa eu já abrir Aqui pra vocês Estarem vendo Lá dentro Vou mostrar Pra vocês lá dentro Parar minha moto Na sombra Parar minha moto Aqui na sombra Aqui ó Eu vou lá Pra oficina Porque a boca Eu não quero ela Banco quente Aí deixa ela aí Não tem problema Não E galera Ó Abre aí Olha mano Olha o tamanho Desse ponto Olha o tamanho Tem até um carro aí Que é do outro cara Do Ace Donner Ele vai vir cá Buscar galera Já acertei com ele Direitinho galera Vou pagar ele Vou em prestações Entendeu Em prestações E tipo mano Tá muito top Ó Tem até o ventilador Ligado aqui Deixa eu desligar Aí Mano Que ponto top Eu já separei Tem uns locais Galera Ó Tem dois lugares Pra me suspender Os veículos Quando for precisar De mexer Nelinho embaixo Galera É muito maior Do que lá Na outra oficina Entendeu Aqui ó Essa área aqui É onde vai ficar A parte dos equipamentos Galera Tipo assim As partes mais perigosas Que dão choque Até coloquei um aviso Aqui pra ninguém Entra Só que eu tô pensando Em pintar galera Pintar aqui dentro Eu não Não vou garantir A vocês Que vai ficar Desse jeito Aí não Essa pintura Que eu não Fui muito fã Dela não Entendeu Aqui galera Aqui tem uns pneus Novos Entendeu Tem aqui na oficina Mano Tem vários equipamentos Aqui pra mim Pra mim Tá usando aí Os outros equipamentos Alguns eu vou trazer Pra cá galera E alguns eu vou levar Pra oficina de lá Que tá precisando Lá Pra eu deixar O João Marcos Pra deixar Para uso Do João Marcos Entendeu galera Esses veículos Que estão aqui O dono dele Já vão buscar Galera Ali ó Ali em cima Eu já deixei Pra tá Recebendo os clientes Galera Entendeu Os donos dos veículos Se for acertar Se for acertar Alguma coisa Que vai ser Tipo um escritório Mano Aqui tem um local Pra eles sentarem E esperarem Entendeu Aguardar de boa Isso aqui é Do dono também Ali é meu escritório Galera Meu escritório Vai ficar ali dentro Entendeu De boa Lá naquela outra área Lá em cima Lá galera Galera Tá vendo Vou deixar Aqui nesse local Tá tranquilo Mano Tá muito top Mesmo Só tem que pegar Os outros documentos Passar esse ponto Aqui pro meu nome Entendeu E lá na prefeitura Autenticar Entendeu Tá muito top Mesmo Isso aqui galera Agora vamos Tá indo lá Pra oficina Mano Deixa eu só ligar Pro João Pra ver se ele tá lá Pra eu poder ir pra lá Mano Aí já são 2h28 Agora Aguenta aí galera Beleza galera O João Já está lá Na oficina Me esperando Mano Vou tá indo pra lá Rapidinho Entendeu Pra mais um dia De trampo Aí né Mais um dia não Né Verdade de um dia Que amanhã toda Fiquei resolvendo Esses negócios aí Essa sua pelada Do Veloc E desse novo ponto Aqui onde vai ser A nossa nova Oficina galera Os moradores de rua Mano Essa cidade tá cheia De moradores de rua É triste isso Aí o sinal já abriu Também ó Também porque eu não ia parar Nesse Mas tem mais um sinal fechado Esse aqui A gente tem que esperar Mano Vamos aguardar esse sinal Abrir aí Aí o sinal abriu galera Mano Aquele golzinho Que eu peguei No último episódio Aí ó Se vocês não viram Os links deles Vai tá aí na descrição Galera Aqui tem que A gente tem que tá Olhando pro sinal O golzinho Que eu peguei Galera Eu tô pensando Em dar uma turnada Nele pra esses dias Mas só que eu vou deixar Pra turnar galera Depois que eu passar Pra essa oficina Daqui da cidade Entendeu Porque aí vai Vou ter mais tempo Mano Vai vai tá mais de boa Entendeu Primeira coisa que eu fazer Quando eu passar pra cá Eu vou tornar esse golzinho Mano Aqui é muito puro Eu não paro não Aí Vou tornar aquele golzinho Eu tava pensando galera Em trocar o volante dele Mano O volante O para-choque dianteiro O para-choque traseiro As rodas dele galera Até a pintura dele mesmo Entendeu Se eu mudar de ideia Eu posso estar Mudando ela aí Caramba velho Que tanto de sinal Que tem nessa cidade Como tá Esses aqui Estão abrindo rapidinho Ó Pegamos uma aberta Agora hein galera Agora acabou também Só vem esses aí E agora já estamos Na BR Regial Aí ó Abriu galera Vamos embora Ó O trânsito tá intenso Galera Mano Vocês tão vendo Esse sol aí Só que tá ventando Pra caramba Aqui galera Eu tô achando Até que vai chover Tá ventando Pra caramba Apesar que também Tava ventando No dia que eu fui Buscar o golzinho Lá ó E não choveu não Entendeu Tempo todo doido Aí vai entender O que que o XRE é velho Eita Ó o maluco Fechando a gente Aqui mano Mostra gostosa De andar Essa moto aqui Viu galera Quente boa mano Aqui tem perigo Aqui você vai tranquilo Só você abaixar aqui ó E no cantinho mano Não dá nada Vamos passar pelo corredor Agora galera Só falta o maluco Desse fechar a gente Aí já era Mas não fecha não O pessoal daqui Tá bem Atenso Ó o caminhão Ó Isso é louco mano A gente Que a gente acelera mesmo Aqui a gente não reduz O passado no corredor não O passado Tem que ser assado Aqui galera Que é melhor pra mim Olha esse pedaço aqui ó É muito ruim Pra gente estar passando Pro outro lado da pista Galera Ó Tem que ter atenção aqui Galera Será que Será que ninguém vai dar passagem Não Pera aí Pera aí Pera aí Aí O cara deu passagem Ali galera Porque aqui a gente já corta Um caminho Bem grande Viu Porque a gente corta Um caminho bem grande Galera O João Marcos Falou que tem Um dia de espalha Galera Lá na oficina Pra gente Tá dando Uma mexida E o carro Chegou Desse Ele teve Que buscar o carro Com o vídeo Porque Parece que o carro Foi igual Deve O maluco O dono dele Que eu postou Entendeu Na estrada Tá voltando Uma festa Que eu postou E o carro Tá todo Regaçado Ó Ó Esse animal Aí O carro Tá todo Regaçado Agora a gente Vai tá dando Aquela mexida Nelá Pra ver O que Que a gente Consegue Fazer Pra gente Devolver O carro Do cliente O mais rápido Possiga Opa Opa Que isso Eu dei sirenes Aí pra dentro Aí mano Tem sirenes Aí dentro Eu até Parei Achei que era Com o dito Pra mim Que eles estavam Mandando Encostar Mas era não O Marcos Falou Que o carro Galera Que ele O carro Tá com o paraxope Quebrado Tá com os vidros Quebrados Tá todo Amassado O carro A gente Vai tá Dando uma olhada Nele Agora Galera Pra tá Dando aquela Mexida Vai demorar Um pouquinho Mas a gente Vai terminar Se eu quiser Galera Tá gostando Bastante Do serviço Que a gente Tem feito Aqui na oficina Mano É bom A galera Gostar Do nosso Serviço Assim Falar com as outras Pessoas Que a gente Vai ter Vai ter cliente Sempre Entendeu Galera Chegamos Aqui já Tem um Deu maluco Roubando Wi-Fi Cozinar Pujão Será que Ele tá Aí Ele tá Nossa Deixa eu parar A bota Ali mais No cantinho Olha o palha Galera Pra vocês Verem Como ele Estava Só a traseira Dele ali Que eu pude ver Tá bem Amassada Deixa ela Aqui no cantinho Aqui Ela fica Na sombra Tranquilo Chegamos Aí pra mais Um dia De trampo Graças a Deus Deixa eu entrar Aqui galera Colocar o capacete Aqui ó Aí Agora quando tá Indo lá Dar uma olhada No palho Galera Ó Já vi Que a porta Dele tá Empenada Vou nem olhar Direito A frente dele Aqui galera Caramba E aí Jão Beleza Caramba O para-choque Dianteiro dele Tá solto Tá solto Como eu tô Podendo ver Aqui galera Tá ou sem a placa Olha O velho Cadê o resto Da placa Mano Isso é louco Acidente Deve que foi feio Ele tá amassado Dos lados Galera Olha aqui Mano Olha essa traseira Parece que foi uma batida Galera Pelo que eu tô vendo Aqui Ó tem um somzão Nossa cornetona Pelo que eu tô vendo Ele rodou com o carro Galera Na pista E bateu Deixa eu fechar Essas portas Eu não sei Pra que o João Marcos Deixa as portas abertas O João Marcos Parece que já trocou Os vidros dele Também O João Marcos Trocou o vidro O cara tá bem rápido Mas é isso aí galera A gente vai tá dando Aquela mexida Nesse palha Pra tá entregando Ele o cliente O mais rápido possível Entendeu A cor dele Um preto Bem brilhante Tá bonito Galera Pode que tá arranhado Algumas partes Mas a gente vai dar um jeitinho Nisso aí Logo logo E eu vou tá finalizando Esse vídeo por aqui galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Não esqueça de clicar No botão de gostei Pra tá fortalecendo o canal Não custa nada Compartilha esse vídeo Com os amigos Pra tá ajudando o canal A crescer Muito obrigado Por assistir até aqui Falou Valeu É nóis Fui To love again Tchau Tchau